Olá, sejam bem-vindos ao IBGE Explica. Hoje saberemos o que é e como funciona a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, a PENSE. Ah, a adolescência. Tantos hormônios, tantas mudanças, uma busca incessante por mais autonomia e por novas descobertas. Nas suas experimentações, uma espécie de passagem para a vida adulta, o adolescente, via de regra, acaba se expondo a situações que afetam seu presente e, consequentemente, seu futuro. A PENSE é um dos meios que permitem desvendar, através de uma metodologia própria e inovadora, alguns dos mistérios que envolvem essa fase da vida. Munido das informações levantadas pela PENSE, o poder público pode adotar medidas educativas de conscientização sobre o cultivo de hábitos saudáveis e medidas de saúde preventiva contra possíveis doenças crônicas futuras. E quais os assuntos tratados pela PENSE? A PENSE pergunta diretamente aos adolescentes sobre fatores de risco e proteção, como hábitos alimentares, prática de atividade física, experimentação e consumo de cigarro, álcool e outras drogas, saúde sexual e reprodutiva, hábitos de higiene e saúde mental, entre outras questões. Mas essas são questões super pessoais, você deve estar pensando. Duvido que um adolescente queira falar sobre isso com algum estranho. Mas é justamente aí que está o diferencial da PENSE. Por tocar em assuntos delicados com um público-alvo nem sempre tão aberto, a pesquisa lança a mão de questionários que os próprios escolares preenchem em smartphones, o que garante o não constrangimento do entrevistado e o sigilo das informações. Nem o diretor da escola, nem os pais, nem os colegas vão ficar sabendo o conteúdo das respostas dadas. Esse método inovador também permite que a pesquisa seja realizada simultaneamente por um grande número de escolares, de forma independente, espontânea e eficaz. Além disso, a PENSE adota práticas participativas, incluindo em seus trabalhos reuniões de esclarecimento e mobilização. Com isso, o número de recuses se torna praticamente nulo. Na edição de 2015, a PENSE passa a incluir todas as unidades da federação, o que torna possível a comparabilidade com indicadores internacionais. E quem é entrevistado nessa pesquisa? A PENSE é uma pesquisa feita por amostragem. Isso significa que alguns escolares são pré-selecionados para responder aos questionários e as conclusões obtidas são estendidas a todo o universo de estudantes. O público-alvo da PENSE 2015 inclui alunos de ensino fundamental, do sexto ao nono ano, e o ensino médio, do primeiro ao terceiro ano. Os métodos utilizados contam com a aprovação da Comissão Nacional de Ética em Pesquisa e respeitam o que é proposto pelo Estatuto da Criança e do Adolescente sobre o direito à liberdade de opinião e de expressão dos adolescentes. Além disso, os diretores das escolas selecionadas também devem colaborar respondendo a um questionário sobre o estabelecimento de ensino. E por que a PENSE vai às escolas e não às casas dos estudantes? No Brasil, segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios de 2011, o acesso à escola é de 97,4% para a população de 6 a 14 anos e de 87,7% na faixa etária de 15 a 19 anos de idade, independentemente da classe de rendimento mensal. Ou seja, é quase certo encontrar os adolescentes em seus turnos escolares. Além disso, a escola é um espaço institucional que apresenta diversidade de desenvolvimento e aprendizado. Portanto, é um lugar propício para monitorar a saúde do escolar. A PENSE só se interessa pela saúde dos alunos ou tem algum outro aspecto extra que ela também estude. Saúde é um conceito muito amplo, atualmente visto como muito mais do que ausência de doenças, mas essencialmente bem-estar físico, mental e social. Por isso, a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar estuda temas que vão desde as características do ambiente escolar e entorno, passando pelas características básicas dos alunos, como cor ou raça, e socioeconômicas, como escolaridade dos pais, até seu contexto familiar, como presença dos pais ou responsáveis na residência, entre outros. Pare e pense. Para a PENSE, saúde não é algo isolado. Pelo contrário, saúde tem tudo a ver com uma série de outros aspectos que, na medida do possível, vão sendo também investigados. Que tal alguns resultados a que a PENSE chegou nas edições de 2009 e 2012? Já ouviu falar de bullying, não é? A PENSE estudou o tema e descobriu que, em relação a sofrer bullying pelos colegas de escola, 7,2% dos escolares afirmaram que sempre, ou quase sempre, se sentiram humilhados por provocações. Os percentuais foram maiores entre os estudantes do sexo masculino do que do feminino. Você já parou para pensar quantas horas os adolescentes passam na frente da TV? A PENSE pensou. Em 2012, no conjunto dos municípios das capitais e Distrito Federal, 78,6% dos adolescentes informaram assistir a duas horas ou mais diárias de televisão. Quando perguntados, que idade você tinha quando tomou a primeira dose de bebida alcoólica? Observou-se que, entre os adolescentes com idade de 15 anos, 31,7% tomaram a primeira dose com 13 anos ou menos. Este percentual oscilou de 26,7% na região norte a 43,2% na região sul. A PENSE é um esforço conjunto do IBGE e Ministério da Saúde, com o apoio do Ministério da Educação. Bem, por hoje é só. Gostou do vídeo? Então curta e compartilhe. Não deixe também de assinar nosso canal e nos ajudar a disseminar informação pelo país. Até a próxima!